Chiquinho, lenda-lenda no YouTube, 134 votos, vou deixar chegar até aos 150, mas para já lenda 46%, lenda-lenda 53%, perfeito, eu vou é parar já isto, porque isto dá uma legenda. Chiquinho é uma legenda do Benfica, é oficial, isto é oficial, portanto perfeito, está feito, nós aqui votámos 2 para 1, eles desempataram, o Luís Chiquinho é oficialmente uma legenda do Benfica e eu acho que é aquilo que encaixa melhor naquilo que foi o papel do jogador.